No Vale do Aço, uma audiência pública levantou um assunto que muitas vezes é ignorado por muita gente. A situação de pessoas que vivem pelas ruas. O evento foi realizado no Fórum de Ipatinga. O Carlinhos conta que tinha apenas 10 anos de idade quando passou a viver nas ruas. Hoje, com 52 anos, ainda não conseguiu mudar esta condição. O preconceito na rua é demais. O assunto sobre pessoas em situação de rua foi tema de audiência pública nesta quinta-feira no Fórum de Ipatinga. O encontro promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve o objetivo de tratar a política judicial de atenção a esta população. Que a sociedade não veja morador de rua como um problema. Precisa é de voltar os olhos para essa parcela da população. De acordo com a estimativa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, na última década o número de pessoas em situação de rua cresceu 211% no Brasil. Porém, não há números oficiais de quantos brasileiros vivem nestas condições. Isso porque o censo demográfico realizado a cada 10 anos pelo IBGE não contabiliza as pessoas em situação de rua, por ser considerada uma população que está sempre indo de um lugar ao outro. Em Ipatinga, há aproximadamente 260 pessoas em situação de rua. De acordo com o secretário adjunto de assistência social, o número cresceu, principalmente após a pandemia. A intenção é que esse serviço venha sendo ampliado. Temos também, por exemplo, consultório na rua, que é um atendimento para dar dignidade. Temos agora entidades parceiras que estão montando outros tipos de trabalho em parceria com o município também para atender. O objetivo maior é garantir o direito dessas pessoas ao mínimo de existência, inclusive, principalmente a sua dignidade. Essas pessoas procuram pelo serviço? A maioria procuram sim. Alguns não, porque alguns às vezes têm problema judiciário, têm problema com a justiça. E às vezes eles têm medo de procurar o equipamento público, medo de procurar, por exemplo, com essa demanda hoje da audiência, que em relação ao acesso à justiça, à garantia direita deles. Muitas vezes eles têm medo de procurar. Por quê? Ao procurar, eles podem, quem sabe, ser presos. Só quero deixar claro, é o seguinte, nós do Centro Pop, nós do Alberto, do Serviço Público Municipal, nós não estamos lá para denunciar ninguém, a não ser, naquele caso, das agressões que acontecem no mesmo momento. Fragrante delito, como eu posso dizer. Caso contrário, nós não temos esse papel. Nós temos esse papel de acolher, encaminhar, devolver a casa, a casa a pessoa precisa, encaminhar para o mercado de trabalho, procurar um jeito de imprimir documentos, fazer o quê? Que a vida dele torne mais fácil. Ninguém está na rua porque quer. Ninguém. Entendeu? Eu acho que essa parcela, várias questões de rompimento familiares, de falta mesmo de visibilidade, de a sociedade ver como um problema. Entendeu? E não busca enfrentamento da solução.